E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Ultimate e tal, é defensa galerinha E hoje eu vou estar trazendo tudo da atualização com o novo código de gemas Eu estou com 1139 gemas, 1139 diamantes, 4740 coins Gente, esse jogo basicamente só tem brasileiros jogando, praticamente né? É muito, poucos plays, mas a galerinha me pedem muito no canal e eu trago para vocês A atualização de hoje veio 6 novas unidades, é galera, 6 novas unidades aí para vocês tentarem pegar aí logo Aqui eu acho que é uma nova unidade já, então veio 6 novas unidades No próximo vídeo eu vou estar trazendo novas unidades para vocês Star Pays, agora tem Star Pays né, você pode reivindicar aqui o Star Pays Tem também montaria, nova montaria E essas 6 novas unidades gente, dá para vocês tentarem pegar Como eu falo para vocês, na hora de você querer pegar aqui a loja da torre Loja da torre, inventário, qualquer coisa aqui, você só Peraí, deixa eu só sair daqui rapidão, pronto Aqui a loja da torre, aqui ó, está vendo o sumo? Então esses são os personagens que estão na loja Mas se você quiser ir aqui no story Aqui você pode comprar com gemas, com diamantes Está vendo aqui, esse aqui é 4.800 Eu não tenho, só tenho 1.139 diamantes Esse personagem eu acho que com certeza é um dos melhores Esse personagem eu já tenho, já tenho, então eu não posso comprar agora E com esses códigos vai te ajudar demais a ativar Então quando você está vendo, contente de criação, VIP, apoiador Então eu estou levando 92, porque eu farmo em vários outros jogos Mas aí tem o Fisk, no caso PSK E mudaram muito aqui a plataforma dentro do jogo em si Mas sem mais enrolações, sem mais delongas Como vocês estão vendo aqui, eu estou com o Bull Estou com a... eu posso falar de Waste Barba Negra, Colossal, Titã Colossal E aí vai sucessivamente Para colocar os códigos é fácil, clica no tweetinho Códigos do Twitter Arroba U-T-D-R-B-L-X E vamos lá para o primeiro código da atualização, beleza? O primeiro código da atualização, ele dá 150 diamantes Então eu estou com 1.139, vai para 1.289, quer ver? 1.289 agora, consegui 150 gemas 150 diamantes Que é o ITSGGQEVERY Então, o L, o L, o I, eu acho que é o I, né? Deixa eu só colocar aqui Peraí, é um I Então, coloca aí É, ITSGGQEVERYDAY Everiday, Everiday Everiday, lá ele Everiday Então, ITSGGQEVERY Do jeito que está aí na tela do seu computador Do seu tablet, do seu notebook, do seu celular Do seu Xbox, do seu PC5 Colocando aí, vocês vão ganhar Aí, 150 diamantes Mais um código Mais um código para vocês Spoke Squirt Ó, já ganhei Eu estava com 1.284 Spoke Spoke Eu ganhei mais do que isso Mas vamos lá Spoke Sky Esqueletons Vou deixar mais um pouquinho aí na tela Para vocês entenderem S Spoke S S C A R Y S K E Esqueletons Mais um código Esses códigos basicamente dá É, eu acho que dá Deixa eu ver aqui Tios códigos já usados Então, esses códigos lhe dá coins E lhe dá gemas Aqui tem uns pingos, né? 6.400 Hum Falar nisso ou no meu inventário Para ver como é que está Está do mesmo jeito 6.600 e 250 E vamos lá Mais um código para vocês Bye Bye Boris B B O bom desse jogo, galerinha É difícil de inspirar, né? Muito difícil Então, eu coloque space Ó, já fui falar Ah, não Está funcionando Space Invasion Space Invasion É bom vocês fazerem os melhores decks Porque veio também Duas novas áreas Duas novas áreas diferentes aí Da atualização do Ultimate Tower Defense Beleza? Então colocaram esses códigos aí Vamos lá, mais código Mais código Mais código pra vocês Já colocaram Space, né? Já colocaram aqui Space Então Space é muito bom entender Pronto, vamos mais um código Mais um código pra vocês Que é o T-H-E-O-N-I-P-I-R-E-A-L-S Inválido o código Esse código já Realmente já expirou Vamos mais um Update 2023 Update 2023 Do jeito que tá aí No seu celular No seu tablet No seu notebook No seu computador E até no X-Box No... No PCT5 Então Update 2023 Vamos mais um código Esse último código Que tá funcionando perfeitamente Que é o Le... É a Leader Board Reset 6 Leader Board Reset 6 Então Esse foi os códigos Que dá pra te ajudar Demais aí A vocês Fazendo as missões diárias Vocês também vão ganhar Muitos coins Porque aí tem Tem missão, gente Pra vocês terem Ação que tem missão Deixa eu clicar aqui Tem até trade Não vai ter missão Parei Índice Torre Aqui Pronto O bonequinho dançando Vamos lá Vamos lá Pegar esse primeiro Vou pegar esse peixão Que eu tô Sentindo que é um peixão Vamo lá Vamo lá Vai filhão Bora rápido Ah É gold Ó o peixe Ó É gold Galerinha Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Já peguei aqui Mais um Ó Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo aí De Ultimate Torre Defense E é isso Valeu Tchau 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 Tchau